Eu amo o rio de Deus, fluindo nesse lugar, eu não vou fornecer fora. Eu amo o rio de Deus, fluindo nesse lugar, eu não vou fornecer fora. Eu amo o rio de Deus, fluindo nesse lugar, eu não vou fornecer fora. Eu amo o rio de Deus, fluindo nesse lugar, eu não vou fornecer fora. Eu amo o rio de Deus, fluindo nesse lugar, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu amo o rio de Deus, fluindo nesse lugar, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Eu não vou fornecer fora, eu não vou fornecer fora. Amém. 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 O brilho deste lugar, eu não vou para fora Gente, eu não vou para fora O brilho do meu, o brilho deste lugar O meu amor foi me derrubar 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 O ícone se lhe dá Não me lhe dá de dar Pega as suas mãos Diga pra ele, eu vou Eu vou te lhe dar 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 E meu Deus, até que não exista mais ar em mim Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Até que não haja mais ar em mim Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Até que não haja dano em mim Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Eu não quero mudar o que eu vi, Deus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal